Música Quando éramos crianças, podíamos ir a qualquer lugar. Pelo menos, era assim que nos sentíamos. Tudo parecia tão novo e estávamos sempre correndo, brincando e revirando tudo sem parar. Ou até que fosse a hora de jantar. E no dia seguinte, fazíamos tudo de novo. Talvez porque soubéssemos que no fundo, nada dura para sempre. Por isso, sempre aproveitávamos ao máximo. Naquela época, tudo parecia possível, desde que, com um amigo ao seu lado. Então, de uma hora para outra, o tempo passou. Embora algumas coisas não funcionem da mesma forma, você nunca está sozinho. Sempre há alguém que compreende você, em quem você pode confiar quando precisa de ajuda. É claro que o tempo passa e alguns conhecidos perdem o contato. Mas as pessoas que realmente importam encontram um jeito de continuar por perto. O Jorge é uma dessas pessoas. Ele é o meu revendedor, Kat. Um grande amigo. Mesmo depois de tantos anos, ainda estamos aproveitando nosso tempo ao máximo. Kat Reman. Remanufaturando peças usadas com desempenho de novas. Há 50 anos ao seu lado.